A não notícia seria o Vitão, porque saiu em um lugar falando que o Vitão ia participar da dança. Jornal Extra. No Jornal Extra, que ele ia participar da dança dos famosos. O Léo Dias já na hora falou assim, eu não vou dar isso nem morto, não tenho certeza, não sei o que. Moral da história, virou a não notícia da semana. A gente tem um VT de 30 segundos pra comentar, armo solta. Na semana passada, surgiram rumores de que Vitão iria substituir Henry Castelli na dança dos famosos. Porém, o que o público descobriu na noite do último domingo é que o novo integrante do quadro será o ator Juliano Larram. E aí, por onde anda Vitão? Enquanto isso, o Whindersson Nunes, que está viajando pelo México, postou fotos sensuais no final de semana. E a internet não perdoou. Ou será que agora é o Whindersson Nunes? Quando será que os participantes da novela da vida real vão ter um pouco de paz dos fãs? Vocês viram que estava escrito o que a mulher comentou debaixo da foto do Whindersson? Parece aquela mulher divorciada, desesperada, querendo socializar, sensualizar nas fotos. Porque pra quem tiver ouvido pela Jovem Pan, pela FM, o Whindersson postou uma foto só tampando o dito cuso, né? Uma toalha. Molhadinho. Fotografia no espelho, uma selfie no espelho, só tampando a mandioca, né? E aí com a toalha cobrindo e com as laterais expostas. E aí, o comentário de uma das seguidoras foi, parece aquelas véias, recém-separadas, recém-diburciadas, querendo o quê? Querendo o quê? Sensualizar nas fotos pra chamar atenção pra arrumar boy novo. No caso dele, gata nova. Mas ele não levou gata pra essa viagem? Diga, Léo. Fala, fala. Não, fala aí, perdão, perdão. Mas ele não levou uma gata pra essa viagem? O CSI da internet não vira uma bolsa feminina atrás de uma foto dele? Não temos essa informação? Já havia, já teve isso. Na semana passada, ele postou uma foto e apareceu uma bolsa feminina. Não sei se de propósito, não sei se foi aquela coisa assim, olha, não estou sozinho, estou acompanhado. Mas também a outra questão que é importante ressaltar é a quantidade de memes que ainda perduram e ainda continuam sobre a palavra vitão. Agora, essa história da bolsa lá, uma coisa vale a gente lembrar. Primeiro que essas bolsas de palha lá em Tulum, em todo hotel, na hora que você chega, você já tem ela de presente. Tipo, já tem ela lá no quarto. A pessoa que tá hospedada, ela tem direito a usar essa bolsa. E como é tudo pé na areia, ela leva. É coisa de gente rica, eu realmente não vou conseguir. Eu posso te falar daqui de Guaratuba, Osasco. Não, mas ela tem, nem é de gente rica lá não, tá? O Tulum é super normal, mas tem essa história da bolsa. E todas as vezes... Posso te falar de Nova Almeida, história, Jacaraípe, todo o litoral ali. Litoral mineiro, Espírito Santo, não sei se você conhece. Ali eu posso falar, nunca ganhei bolsa ali não. Eu amo de paixão o litoral. Aliás, se você conhece tanto o litoral do Espírito Santo, já comeu piruá frito? Não é lógico. Não é a melhor coisa do mundo, Bruno? Meu Deus do céu. Minha infância no Espírito Santo, a gente pegava o carro, aquelas 8, 10 horas de viagem, parecia até rápido. Tão bom que era ir pra praia. A gente tá falando desse casal, né? O novo casal, o Vitão e a Luísa Sonza. Vitão foi a surpresa, ele não tá ontem na dança do Suamosa. Aliás, chamou uma atenção danada pra dança do Suamosa, o fato de ter repercutido que ele iria estar. E, ao mesmo tempo, essas lá de Whindersson Nunes, no México, sassaricando, mas sensualizando, né? Quem tá feliz de verdade normalmente nem lembra de postar. Você... Ô, Lígia, Lígia e Léo, Lígia, me diga. Em algum momento você acha que teve Vitão na dança dos famosos? Ó, eu sou uma pessoa que acredito nas coisas. Então, quando falaram que ele ia entrar, não só eu acreditei na hora que o menino ia entrar, quando eu ainda falei assim, que danado, sabe assim? A Globo foi ligeira, tá sendo esperta. Pegou um menino que tá na crista da onda pra levar pra participar do programa, vai render, vai ser bacana. E eu queria ver o Vitão na dança dos famosos, acho ele lindo. Ah, era você que queria, então. Eu queria. Mas será que chegou a ser conversado com ele, não aconteceu? Tipo, de onde que alguém tirou isso pra falar? Olha, esse casal, meu casal, né, fala-se muito deles, né? Então, não sei se teve mesmo. Eu acho que é só gogó. O que você acha, Léo? Você acha que existiu o estranho do menino participar lá da dança dos famosos mesmo, ou era tudo texto? Cara, é impressionante, né? Porque, assim, foi o segundo jornal que noticia isso. Esse primeiro jornal noticiou a entrada dele na dança dos famosos. E aí, quando vieram os nomes, não confirmou-se. E aí, com a saída do Henrique Castelli, falou-se novamente do Vitão. Na verdade, sabe o que eu acho? Eu acho que a palavra Vitão dá views, né? Atualmente, qualquer coisa com a palavra Vitão dá muito clique. E as pessoas começam a botar Vitão, Vitão, Vitão. Acho que é isso. Coitado. É, esse vídeo, por exemplo, aqui no YouTube vai ter. Léo Dias fala de Vitão. E você que tá no YouTube, curta já e se inscreva aqui no canal. É maravilhoso. Isso aí, é isso aí. Eles vão pondo o Vitão. Agora, quem é que tem uma boa assessoria esperta, Léo? A Globo, que usa o nome do Vitão, ou o Vitão, que quis se associar a Globo? Fica a pergunta aí pra nós. Nossa, que pergunta capciosa, né? Eu acho que o Vitão tá meio deixa a vida me levar. No caso, o que seria a Globo do Vitão é a Luísa Sonza. Ele já tá na crista da onda. Ele já tá tudo assim, falou do nome dele, sabe? Até a Luísa Vitão. Já tá pensando em virar Luísa Vitão? Luísa Vitão, muito bem. Várias marcas famosas aí.